Coach, essa é uma boa. Ya, Silvio. Estamos indo da direita. Aquilo ali foi um pouco louco. Jesus! Eu tenho a heal. Ei, você está pegando a charge, mano! Heal em! Cover me! Oh, yeah! Oh, yeah! God, I remember... Eu estou chegando, bebê! Nós temos que mudar o carro. Não, cara. Ele parece um bom cara. Meu nome é Rochelle. Eu produzi um show novo. Pegue! Vamos, vamos, vamos! Oh, meu Deus! Não... Não. 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 Eu não vi nada de matar todos os filhos de p******. Essas são as minhas instruções oficiales. Eu não sabia não, a Sudark jogou isso aqui banho tantas e tantas vezes. Por isso que eu falo, não ficar perto da porta, eu não saio dela. E não é qualquer dano não, é mais de 50 de dano ali velho, é mais de 30. Pronto? Nossa, eu esperei vocês matarem o Boomer, eu não botei a cara disso aí, mano. Eu te dou uma égua, mano. Eu toquei. Ajuda, ajuda. Escreva a p****. Eu toquei. Eu toquei. Eu toquei. Eu toquei. Eu toquei. Eu toquei. Caralho! Não, obrigado, Jesus! Não! 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 Tu viu o tanque deu um murro no outro? Como assim, guys? Olha agora! Confirma a produção! Ficou no outro, velho! Na frente do outro! Pegou no Darker, né? Vem! 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 Helene! Cubra-me, por favor! Caralho! Eu abri a porta, o tanque sai daqui entrosado! Eu me baquei, aí o outro tanque entrou na frente e ele não conseguiu me bater, tipo, caraca! Nossa, velho! Melhor melee do jogo, velho! Que knife! Caralho! 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 Jesus, não, mano! Né, né? Far a katana, o Darker! Yep! Transformou nisso! Oh, shit! That ain't... A katana diminuiu, está... Sim, na... Encolheu as lavagens... Yeah, let's do it! Yeah! Yeah! Well, alright! Nice job, man! I'm starting to like you guys! 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 Let me use this health kit on you! Agora começa o lag! I'm starting to like you guys! This is what friends are for! I don't even know if I'm going to save you guys! This is all going to hell! That's bullshit! I'm game! I told you you feel good! Oh, who's there? Jerk! Cut this! Let me catch you up! The Molotai! What the hell? These things fireproof? I'm going to play with fire! Much obliged! Yep! Yeah! Let's do it! I'm grabbing some first aid! Yeah! Okay! With this fling here, he says it's a good one! The hell has got you! Yes! Hell yeah! Oh! Hey! Hey! Thanks a lot! I dare you! Yes! And the hack does an observation for him! Oh shit! Come on! Come on! Come on! Hey! All right! I didn't see that Dante had fallen, man! Not me! That's not me! Okay! I'm not going on! Can somebody wait up? I gotta heal! Oh yeah! Oh! 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 Yes! You all ready? Yep! Let's go! Let's go! Let's go! Hell yeah! Oh! 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 PLAAA! I don't want to play! Very soon! Okay! You ready? Yeah! You ready? We got him man, man! Okay! gifted me there! Johnny what's this? What was this? Oh really? When are you recomfound about this game? And he's ready! It's done! Yeah goddamn! Oh my God! Nossa, a gente tem que preparar a Byron. Lá na frente. Na hora que eu venho ao tanque a gente pega ela, relaxa. Aie, aie. Aie, aie. Que que tinha que ver uma espada. Que isso paloma, uma musica relaxante ai. Ah, eu queria um Alok aqui, to matando um gringo. Aie, tu spawnou do nada na nossa frente, na cara dura. Oh, 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 oh! Show the shit out of that thing! See? Don't that feel good? Shoot the tank! Mm-hmm. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Don't run! Everyone shoot the tank! No, thank you. Shoot the tank! Ah, mas tá vindo. Não, acho que tá meio bom, não é de boa, não tem problema não. Passei. Vamos lá. Passei. Jesus, não. Estamos morrendo. Um braque tá atrapando o próprio veneno agora, Rick. Ó ccoo, ó ccoo. Vou High E Они estamos morrendo older. Está atrapando o próprio veneno. Está atrapando o tanto daью. Ahahahahahahaha, eu tô lá. Hã? Tô dentro do Dark ainda. Smoker! Tank! Smoker! Ah, não! Smoker! Like that mother-erup? Hell yeah. Shoot it! Shoot it! Oh, hell. I'm setting things... Give me a minute. Got a heal. Oh! Yeah! That's what I was doing. Hey, can y'all cover me? Ok, eu tenho que curtir. Você, pegue o tanque! Sim. É hora de começar com 5 minutos. Isso é o ticket? Vem pra luma, vem pra luma, vem, vem, vem! O mais engraçado é que aparece três vezes na tela. O veículo está pronto. Quando diabos me atrapalhou? Nada! É isso aí mesmo, mano. Que animal! É o lag, mano. É o lag, é o lag. Dá um desconto aí. Tá muito legal, muito legal. Tá 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 muito legal. É, aumentou. É, aumentou. Aumentou 13. 13 zumbis. Tá muito legal. Tá muito legal.